A gente lembra agora das violações terríveis que aconteceram no Brasil durante a ditadura que vigorou no nosso país entre 1964 e 1985 e as lembranças que um diretor de teatro tem daquela época quando militou na guerrilha, foi preso e torturado. São o fio condutor do filme Trago Comigo, que está em cartaz em São Paulo e Porto Alegre. E para saber um pouco mais sobre o filme, nós convidamos a diretora Tata Amaral que já está aqui com a gente e vai falar um pouquinho sobre esse lançamento. Seja bem-vinda aqui no seu jornal. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, essa história teve início de uma série na TV Cultura em parceria com o Sesc. Por que a iniciativa de transformar uma série agora nesse filme? Olha, pois é, desde quando a gente produziu a série, ela fez bastante sucesso na TV Cultura, foi exibida também no Sesc TV, na TV Brasil. E a ideia de fazer, de transformar ela em filme é poder ampliar a possibilidade de exibição. E também porque muita gente vinha me procurar para falar e a série, quando é que vai passar de novo? Enfim, a série é da televisão e a gente não tem controle sobre isso. E com o filme, a gente está com ele agora em cartaz, vamos lançar dia 30 o DVD. Então, quem quiser vai poder ter acesso mais fácil. E também a série vai continuar sendo exibida, inclusive agora em julho, será exibida no Sesc TV. E você tem outro filme que se chama Hoje, que também abordou a questão da ditadura militar. Qual a importância de trazer esse assunto para as telas do cinema e para se falar, na verdade, também desse assunto? Eu acho que as duas histórias foram gestadas ao mesmo tempo e elas tratam desse tema. A grande importância, quando eu comecei a pesquisar o tema, eu percebi que eu mesma, que sou uma pessoa que participei do movimento estudantil no final dos anos 70, no período da chamada abertura, e sou uma pessoa interessada em história, enfim. E eu mesma desconhecia muitas coisas que aconteceram nesse período. E eu acho que ele é fundamental para a gente compreender o que está acontecendo agora. Porque, por exemplo, ao contrário da Argentina e do Chile, nós nunca enfrentamos o terror que foi a ditadura militar, que sequestrava, que torturava, matava, todos aqueles que eram contra o regime. Então, eu acho que é importante a gente trazer. Você vê o cinema argentino, ele fala muito. As histórias são ambientadas, muitas delas no período da ditadura militar, o Chile, tem museus, tem o Museu da Memória, tem, enfim. A arte, ela também reflete sobre a sociedade, sobre a história. Falta encarar? O Brasil falta encarar a sua história, sua própria história? Eu acho que sim. Eu acho que falta encarar e acho que falta tratar. Por exemplo, nazismo. Aconteceu nazismo, acabou o nazismo. A primeira coisa que aconteceu foi o quê? Nuremberg, os julgamentos, onde se identificava e investigava e julgava aqueles que cometeram crime de lesa humanidade, que foram os crimes da guerra, do nazismo. E a tortura, por exemplo, é um crime de lesa humanidade. Isso é reconhecido pela Corte Internacional, pela Organização das Nações Unidas, num tratado do qual o Brasil é signatário. E, ao contrário da Argentina e do Chile, aqui no Brasil nunca se julgou. Nunca se identificou, nunca se investigou e nunca se julgou. Agora, você mencionou o período da ditadura militar de 64 a 85. Você imagina que se estabeleceu uma Comissão da Verdade em 2012 e em 2014 se entregou um relatório mencionando mais de quase 400 pessoas responsáveis por violação de direitos humanos. O grande problema da gente não encarar a nossa história, da gente não identificar, não investigar, não julgar aqueles que cometeram crime de tortura, é que a sociedade brasileira ainda aceita a tortura. Ela ainda pratica a tortura. Enquanto nós estamos conversando aqui, em algum momento, em algum lugar do Brasil, alguém está sendo torturado. Seja dentro de uma prisão, seja na rua. E tem ainda quem defenda a volta da ditadura militar. Exatamente. Que é nitidamente uma falta de conhecimento. Porque se você, em uma ditadura militar, defende um outro regime, por exemplo, a democracia, você é preso. Isso que aconteceu. Essas pessoas estão aí para contar essas histórias que sobreviveram. Mas, em uma democracia, até isso tem espaço. Porém, em países que realmente decidiram dizer não à intolerância e à violência de Estado como prática, como, por exemplo, a Alemanha, se alguém faz uma apologia do nazismo, vai preso. É um crime. Não se faz apologia à violência. E você já recebeu críticas? A gente está vivendo em uma sociedade conservadora, nesse momento. O filme acabou despertando críticas também? Você chegou a receber esse tipo de crítica? Não, não. Tem alguma coisa na página do filme, sei lá, de pessoas meio malucas falando essa coisa da volta. Ah, não, não teve ditadura. Ah, não, essa pessoa não foi. O que ela fez para estar presa? Essa pergunta que muita gente que não é sensível e que também desconhece o que é uma ditadura é, ah, mas alguma coisa boa não fez para ser presa. É uma pergunta que precisa, sim, ser respondida. Então, todo mundo acha que, sei lá, as pessoas que estavam presas fizeram alguma coisa errada. Não, o errado, às vezes, era querer lutar por melhores condições de ensino. Enfim, tinha pessoas da juventude católica. E esses relatos você também trouxe numa outra iniciativa, na página do Facebook do próprio filme, com 48 relatos em 48 horas, não foi isso? Conta como é que surgiu isso e por que da iniciativa de também trazer as histórias reais à tona. É, pois é, em primeiro lugar, fazendo um filme de ficção, de uma história recente, num país que não quer enfrentar a sua história, eu percebi que eu deveria realmente trazer depoimentos, testemunhos de pessoas que passaram por violência de Estado. Esse que a gente está ouvindo agora, interpretado pela Denise Fraga, é um relato real. Da Lúcia Murat. E é muito impressionante, né, o que as pessoas viveram. A Lúcia Murat é uma amiga, cineasta também, eu sabia que ela tinha sido presa, viu seus filmes, ela trata muito disso, e também ela foi consultora desse filme para assuntos relacionados à militância da época, que é uma época que eu não participei, eu nasci em 60, no golpe eu tinha 4 anos, no AI 5 eu tinha 8, eu não vivi esse momento, minha família não era politizada, então eu realmente precisei pesquisar. E a mesma Lúcia que eu conheço, que é uma amiga querida, partilho, né, da sua intimidade, quando ela deu testemunho na Comissão da Verdade do Rio de Janeiro e eu li, eu fiquei muito abalada, porque é muito chocante, né, e alguns dos relatos da Lúcia estão nessa ação que a gente pode ver na página Trago Comigo do filme. E essa ação 48 horas. Tá ótimo. Tata, muito obrigada pela sua participação aqui no seu jornal. Muito obrigada pelo convite e quero propor aos telespectadores que assistam ao filme, tá em cartaz, Trago Comigo, é uma história, eu acho que emocionante, apesar de falar de um tema duro, ela tem momentos divertidos e é a história de um resgate de um amor. Sucesso. Obrigada. 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 Obrigada.